Eu quero cumprimentar a todos com a paz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Que Deus venha te abençoar de uma forma especial. Passando aqui para iniciar mais um poderoso propósito de oração. Clamando por uma libertação. A qual nós iremos buscar a presença do Senhor. Pedir a Deus e clamar ao Senhor por uma grande libertação. Porque quantas e quantas pessoas necessitam de uma libertação. Necessitam de uma mudança de vida. Tanto de mensagem que nós temos recebido. Pessoas pedindo para nós orarmos para Deus libertar. Para Deus transformar a vida deles. Então nessa oração, neste propósito, nós iremos clamar a Deus por uma libertação. E nós temos a total certeza. Aquele que clama tem resposta. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate a porta, se abrirá. Então você que já está aqui. Que conhece alguém que precisa de uma libertação urgente. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa oração. Porque nós iremos entrar em oração. Buscar a presença de Deus. E clamar para Deus entrar com providência. E trazer a libertação sobre a sua casa. Trazer a libertação sobre a sua vida. E sobre a sua família. Você que necessita da libertação. Ora comigo até o final. Porque eu tenho certeza. Que quando nós oramos. Deus, ele vai trabalhando. Enquanto nós dobramos o nosso joelho. Pedindo por misericórdia. Deus, ele vai agindo em nosso meio. Deus vai agindo sobre a sua vida. Então ora com fé. Clama com fé. Pulsa com fé. Porque a resposta vai vindo alto. A resposta vai vim de Deus. Você que está oprimido. Você que está viciado. Em bebida, droga, cigarro. Você que clama e pede. Eu preciso de uma libertação. Porque muitas pessoas querem até se libertar. Mas não quer colocar o Deus que liberta na frente. Então coloca Deus agora. Coloca o Senhor na frente agora. Fala eu preciso. Com as minhas forças eu não dou conta. Sozinho eu não dou conta. Mas eu te entrego, ó Pai. A minha vida por completo. Faça uma grande obra. Me faça um vaso novo. Me transforma, me liberta e me ajuda a vencer o vício. E pode ter a total certeza que operando Deus ninguém pode impedir. Nós estamos aqui no vale da oração. Clamando a Deus. Buscando a presença do Senhor. E suplicando as misericórdia em favor da sua vida. Não esqueça de inscrever no canal. Não esqueça de compartilhar no WhatsApp. Glórias a Deus. E tenha uma certeza que Deus está visitando a sua vida. Então vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus de poder. Deus de glória. Deus de eternidade. Neste momento glorioso de oração, ó Pai. Nós entramos na sua gloriosa presença. Para suplicar ao Senhor as tuas infinitas misericórdia. Sobre as nossas vidas, ó Pai. Sobre a vida deste ouvinte, ó Deus. Que está aqui no canal Oração Profética. Buscando a sua presença. Hoje o propósito, ó Pai. A qual eu quero buscar ao Senhor. É clamando por uma libertação. Nós estamos entrando, meu Deus. Neste forte clamor de oração. Buscando a sua presença, meu Pai. Porque tem tantas pessoas, ó Deus. Que estão oprimidas por Satanás. Tantas pessoas, ó Pai. Que o inimigo tem escravizado. Que o inimigo tem ferido. Tem destruído casa. Destruído família, meu Pai. Mas nós oramos a ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que liberta. É o Deus que transforma. É o Deus, ó Papai. Que entrega a vida com abundância. Porque o inimigo, meu Deus. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio pra dar vida. E vida com abundância. Quantas pessoas, ó Pai. Que tem carregado um fardo de pecado. Quantas pessoas, ó Deus. Que tem carregado um fardo do engano. Quantas pessoas tem carregado um fardo do pecado. Do vício, meu Pai. Mas eu creio, Senhor. Que através dessa oração. Haverá libertação nessa família. Oriando a lagaba sébia. Eu creio que através dessa oração, ó Pai. Todos os demônios que tem cercado a casa. Cercado a família. Vão bater em retirada. Porque o Senhor está enviando os seus anjos. Para guerrear contra todo o mal. Contra todo o meu Pai demônio. Que tem aprisionado essa vida. Entra com a libertação total. Liberta, meu Deus. A vida desta pessoa. Que não consegue largar a bebida. Não consegue largar as drogas. Não consegue largar o cigarro. Meu Deus. Nós repreendemos agora. Todo demônio que aprisiona. Toda legião que acorrenta. A vida e a família desta pessoa. Quantas pessoas, ó Pai. Que os sentimentos estão oprimidos. Que os sentimentos estão feridos. Meu Deus. Quantas pessoas, ó Pai. Que estão muito ansiosas. Quantas pessoas, Senhor. Que estão, ó Pai. Com síndrome do pânico. Com uma depressão avançada. Isso tudo, meu Pai. São brechas, ó Deus. A qual o diabo tem achado força. A qual o diabo tem infiltrado. A qual o inimigo tem entrado, meu Pai. Para destruir a vida desta pessoa. Mas eu creio, meu Pai. Que o Senhor está intervindo. Espírito Santo. Intercede ao Pai por nós. Engimidos, inespremíveis. Quantas das vezes. Nós não damos conta de orar. Nós não damos conta de buscar, meu Pai. Devido às feridas, ó Pai. Devido aos momentos difíceis, ó Deus. Que essa pessoa tem enfrentado. Ela tem que orar, mas não dá conta. Porque quando ela começa a pensar no problema. O problema tira a paz. O problema tira a alegria. O problema tira a esperança. Quando as pessoas, ó Pai. Só de pensar no problema. Já começa a chorar. Já pensa em desistir. Já pensa em suicidar, meu Pai. Mas eu creio, Senhor. Que o Senhor está solucionando este problema. O Senhor está entrando com providência. Na vida desta pessoa. Trazendo salvação, ó Pai. Trazendo esperança, meu Deus. Trazendo alegria, Papai amado. Porque quando nós oramos, ó Deus. O Senhor envia a resposta. Quando esta pessoa está buscando. O Senhor começa a trabalhar. De uma forma especial. De uma forma gloriosa. Então eu peço ao Senhor, ó Deus. Que a libertação chegue nesta casa. Que a Tua palavra venha ser a prioridade, meu Pai. Que esta pessoa entenda. Que palavrões, ó Deus. Não adianta falar. Não adianta xingar. Não adianta brigar, meu Pai. Se o Senhor não entrar na casa. Se o Senhor não proteger a família. É uma pessoa, meu Pai. E uma família fraca. Que o inimigo vai conseguir entrar. Que o inimigo vai conseguir destruir, meu Deus. Mas eu peço a Ti agora. Que o Senhor entra com providência. Que o Senhor trabalha sobre a vida desta pessoa. Quantas e quantas pessoas estão orando juntamente comigo agora, meu Pai. Buscando a Tua presença. Buscando a Tua presença. E clamando ao Senhor. Mostra pra ela. Mostra pra Ele. Que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor. Não adianta buscar em bruxaria. Não adianta buscar em cartomante. Não adianta buscar no espiritismo. Sendo que é o Senhor, que é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus. Então, onde que vá, mas sebe, aclama. Então, mostra, meu Pai. Para esta pessoa. Que o Senhor Jesus está em querendo salvar. Quando as pessoas, ó Pai. Que não abrem o coração. Quando as pessoas, ó Deus. Que não busca mais o Senhor Jesus. Quando as pessoas, que não deixa mais o Senhor trabalhar. Na vida dela. Na vida deles, Senhor. Algumas pessoas, ó Deus. Querem resolver os problemas. Do jeito que elas pensam. Do jeito que elas querem. Mas eu creio, Senhor. Que está chegando uma intervenção. Que está chegando uma mudança. Que está chegando a libertação. Eu creio, meu Pai. Que o Senhor está agindo. Na vida desta pessoa. Correntes estão sendo quebradas. O laço está sendo destruído. Satanás não vai matar esta pessoa. O diabo não vai conseguir tocar nesta vida. O diabo não vai conseguir destruir este casamento. Destruir esta família. Porque está chegando o dia. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Em que a libertação está entrando. Em que a libertação está chegando. O melhor é o libertador. Está chegando. Na vida desta pessoa. Sem Jesus não dá pra viver. Sem Jesus não dá pra ter alegria. Sem Jesus não dá pra ter esperança. Quando as pessoas falam. Eu não tenho Jesus. Mas eu tenho alegria. Eu tenho esperança. Mas eu sei que essa alegria. Ela é passageira. Alegria quando bebe. Não é alegria. Alegria quando fuma cigarro. Não é alegria. Alegria que quando prostitui. Não é alegria. A alegria que quando fuma maconha. Ou cheira uma cocaína. Não é alegria. Alegria verdadeira. É encontrada em Jesus. É encontrada em Cristo. Orianda a lagabado que é via sébia. Mas eu creio, ó Pai. Que essa pessoa. Está tendo um encontro. Está se encontrando com o Senhor agora. O Senhor está batendo na porta. Do coração desta pessoa. E o Senhor está batendo. E quando as pessoas. Não têm abrido a porta. Para o Senhor entrar. Cear com ela. Cear com ele, meu Pai. Mas desperta, Espírito. Convença esta pessoa. Espírito Santo. Que com o Senhor. Tem mudança de vida. Que com o Senhor. Tem libertação. Eu creio, meu Deus. Que toda obra de bruxaria. Está sendo desfeita. Todo mal está sendo destruído. Eu expulso agora. No nome de Jesus. Toda corrente maligna. Todos os demônios escondidos. Saia dessa casa. Saia dessa família. Opressão satânica. Legião de demônio. Enche o caveira. Tranca a rua. Saia agora dessa vida. Saia, bomba gira. Você que quer colocar. Plantar a prostituição. No coração desse jovem. No coração desta mulher. Trazendo o adultério para dentro de casa. Saia agora todo mal. Saia encosto. Saia bruxaria. Nós expulsamos o nome de Jesus. Que toda corrente está sendo quebrada. Demônios que estão oprimindo. Batem retirada agora. Está chegando o libertador. Trazendo libertação. Está chegando ele. Jesus está chegando. Trazendo libertação na vida desta pessoa. Na casa desta pessoa. Esta pessoa vai deitar e vai descansar. Esta pessoa vai dormir em paz. Porque o ser satanás. Não vai mais chamar ela pelo nome. Você não vai mais ficar batendo na porta. Fazendo barulho na casa desta pessoa. Para ela se assustar. E não dar conta de repousar. Não dar conta de descansar. Saia agora. Nós expulsamos todo mal da sua casa. Nós expulsamos todo mal da sua família. Ei mulher. Ei homem. O Senhor está trabalhando. Na sua vida e agora. Está trazendo libertação. Está trazendo milagre. Saia agora todo mal. Saia agora todo mal. Saia, saia, saia todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Vai trazendo milagre. Vai trazendo milagre. Meu Deus e meu Pai. Faça grande obra. Faça grande obra. Na vida dessa pessoa. Traga novamente a esperança. Quando as pessoas sonhavam. Meu Pai. Quando as pessoas tinham sonho. Hoje não sonha mais. Hoje não acredita mais Senhor. Meu Deus. Isso já se frustrou. Ficou no passado. Meu Pai. Mas o Senhor é um Deus que realiza. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que abençoa. O Senhor é um Deus que faz a grande obra. Então eu peço ao Senhor. Ór. Orianda laganda. Cama da calabato. Que que leba sabe. Iriminaclama. Levanta essa pessoa. Levanta que caiu. Levanta agora meu Pai. Entrega a força meu Deus. Alegra o coração. Elebracant. Irimi akalabada. Oh Deus, que coisa tremenda, é o Teu agir nessa casa, é o Teu agir nesta família, hoje o Senhor está salvando, hoje o Senhor está libertando, hoje o Senhor está modificando a história dessa pessoa, meu Deus, faça, Senhor, uma grande obra, opera, Senhor, as Tuas maravilhas, meu Pai. Abre porta onde não tem porta, repreenda as enfermidades satânicas, repreenda, meu Deus, as brigas, repreenda as contendas, repreenda o divórcio, repreenda a separação na vida dessa pessoa, porque o Senhor não uniu esta pessoa para viver uma vida de derrota, para viver uma vida de sofrimento, mas muda a história, meu Pai, muda a história, Senhor, na vida dessa pessoa. É o clamor que liberta, é o clamor, meu Pai, da libertação, oh Pai, e nós clamamos pela libertação, liberta essa vida, Glória, liberta essa vida, meu Pai, liberta essa vida, Senhor, vá libertando agora o jovem, vá libertando a mulher, vá libertando o homem, liberta do cigarro, saia vício agora, saia em nome do Senhor Jesus, vício das drogas, saia, vício do álcool, saia agora. Saia da vida dessa pessoa, meu Deus, vá libertando, vá libertando, liberta, liberta Jesus, liberta essa vida, liberta, meu Deus, não deixa o inimigo sem vá, não deixa o inimigo destruir, não deixa o inimigo acabar com a vida dessa pessoa. Mas eu creio na libertação, eu creio no milagre, meu Pai, olha essa pessoa que me escuta, olha essa pessoa que ora comigo agora, que tem pedido ao Senhor. Quando as pessoas tem chorado, quando as pessoas tem pedido, por um milagre, Senhor, quando as pessoas tem pedido, pela providência divina, mas eu creio, meu Deus, que operando o Senhor, ninguém pode impedir, meu Pai. Opera maravilha sim, ó Deus, opera maravilha, meu Deus, opera, meu Pai, opera nessa faca marca da araia, opera nessa família agora, traga prosperidade, repreenda a miséria, repreenda o devorador, repreenda o migrador, meu Pai. Vai fazendo, Senhor, a grande obra, vai fazendo a grande obra, meu Deus, eu creio no poder da oração, a oração, meu Pai, ela tem muito em seus efeitos, quando ela é feita por um justo, eu creio, meu Pai, que essa mulher vai receber um milagre, eu creio, meu Deus, que este homem vai receber a mudança. Ó Deus poderoso, quando as pessoas estão sofrendo, sendo vítima de bruxaria, sendo vítima de obras de macumbaria, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai libertar agora, calabra, cante, orébia, calabra da sábia, eu creio, meu Deus, que o Senhor está fazendo uma grande obra, que o Senhor está operando a tuas maravilhas, vai fazendo, Senhor, vai confirmando, ó Pai, o grande milagre, ó Deus, é o clamor que liberta, clamando a Deus pela libertação, eu creio, meu Pai, que a libertação está chegando, olha, meu Deus, essa pessoa, que tem orado com fé, que tem buscado com fé, e a tua palavra nos revela, dizendo, tudo quanto pedires em oração, se crendo recebereis, para que o nome do Pai venha ser glorificado no Filho, nós pedimos a ti, agora eu creio, meu Pai, que a resposta está chegando, na vida dessa pessoa, a resposta está chegando na família dessa pessoa, garante, Senhor, o grande milagre, garante a grande vitória, em nome do Senhor, Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a sua vida, você que ficou até aqui, no final dessa oração, que o Senhor venha recompensar a sua fé, que o Senhor venha recompensar o seu esforço, quantas pessoas que tem buscado, que tem orado, que tem buscado, que tem pedido a Deus, e falado, Deus, eu preciso tanto, que o Senhor me liberta, o Senhor está falando com você, que Ele está chegando hoje, Ele está entrando na sua casa, Ele está mudando a tua família, Ele está mudando a tua história, se você acredita, medita na palavra, abra o seu coração, deixa Jesus entrar, quando o diabo lançar o prato, rejeita o prato de Satanás, quando o inimigo montar uma estratégia, para tirar da presença do Senhor, rejeita a vontade da carne, rejeita os pratos de Satanás, mas fala, hoje eu não faço, porque Jesus me libertou, hoje eu não bebo, porque Jesus me libertou, hoje eu não vejo mais vulto, não vejo mais espíritos me chamando, demônios batendo na minha janela, batendo na minha porta, porque Jesus está protegendo a minha vida, aí sim, você vai ver a grande diferença, porque nós estamos orando, nós estamos buscando, mas se você não colocar uma atitude, se você não falar não, a partir de hoje, Jesus vai tomar a direção da minha vida, a partir de hoje, Jesus vai mudar a minha história, se você fazer isso, você vai ver a grande diferença, para de querer resolver, para de querer fazer do seu jeito, e passa a fazer do jeito dele, deixa ele agir, deixa ele trabalhar, não adianta você ficar brigando com seus filhos, se Jesus não chegar até eles, não mudar o pensamento, aconselha, não briga, não fica xingando os seus filhos, talvez o seu filho está nas drogas, está no mundo, sai pelas madrugadas, e quando chega, você xinga ele, você maltrata ele, você está alimentando o ódio no coração, você está semeando mais briga, mais vontade, dele sair de casa, mais a cada dia, aconselha, fala, Jesus te ama, aconselha ele, fala, não filho, Jesus vai mudar a tua história, aí sim, você está fazendo do jeito certo, você está profetizando mudança, quando você xinga, você fala, não, continua fazendo, porque o diabo lança a seta, olha para você ver, nem a sua família te ama, vai, embriaga mais, vai, mexe com tráfico, mexe com droga, vai, porque a sua família te abandonou, mas quando você semeia uma palavra, Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história, aí vem a intervenção do alto, aí o Senhor começa a mudar o coração dele, aí começa a dizer, olha, a preocupação da sua família, a preocupação da sua mãe, a preocupação do seu pai, ele te ama, eu também te amo, aí ele vai começar a vir para a luz, as trevas vão começar a ir embora, por causa de uma palavra, que saiu da sua boca, bem falada, com a direção do Espírito Santo, profetizando o amor de Cristo, Jesus vai começando a libertar, não começa a murmurar, quando você bateu na porta, a porta não se abriu, você começa a murmurar, não, a porta não se abre, nunca vai mudar a minha vida, vocês também estão profetizando um mal sobre a sua vida, mesmo que a porta está fechada, você vai falar, não, a porta está fechada, mas eu creio que Jesus vai abrir, amém? Que o Senhor venha te abençoar, hoje, neste propósito de oração, nós estamos aqui no vale, buscando a presença de Deus, e orando por todos vocês, e nós estamos no propósito, clamando ao Senhor, e nós cremos que haverá testemunho, você vai contar o teu testemunho de fé, mulher, você vai contar o teu testemunho de fé, homem, porque Jesus está chegando na sua vida, para te abençoar, para te guardar, te proteger, e te livrar de todo o mal, amém? Que o Senhor vos abençoe, e fica todos na paz, do Senhor Jesus.